O canal do Jaime Viana e nós ainda estamos construindo o canal, precisamos trabalhar muito ainda. Estamos trabalhando e contamos com a ajuda de vocês para ajudar o canal, divulgando o canal, dando like nos meus vídeos, se inscrevendo no canal para que a gente possa cada vez mais se fortalecer e oferecer melhores conteúdos cada vez mais. Canal do Jaime Viana, isso aí é muito trabalho, gente! Tchau!